Fala galera, beleza, aqui é tudo os demonstras Pessoal, nesse vídeo de hoje Pra quem é no mundo do Jiu Jitsu aí, soube que Nesse sábado e domingo, ocorreu o Europeu Lá em Portugal, né, o Europeu de Jiu Jitsu Campeonato Então eu vou falar, teve Tipo, todas as faixas, até da Branca, até a Coral Teve, só que Eu vou mostrar aqui Os resultados da faixa preta, beleza Todas as categorias da faixa preta No masculino, no galo Tomaiugo Hashimoto Venceu o Thaleson Soares Por desclassificação Na turma, Mike Muzemic Venceu o Jonas Andrade Na decisão dos árbitros No peso pena, Isaac Dordelian Venceu o Leonardo Cascão, nas vantagens No leve, Jonathan Grace Venceu o Victor Henrique Na decisão dos árbitros No médio Tommy Langar, que afinalizou o Pedro Paquido, no estrangulamento pelas costas No meio pesado Manoel Ribamon finalizou o Bruno Lima No estrangulamento pelas costas No pesado, Kenan Cornelius venceu Adam Radzinski, nas vantagens No super pesado, Patrick Gaudio finalizou o Felipe Andrew No leg lock No pesadíssimo, Igor Tigrão venceu o Self Edini Romin Nos pontos No absoluto, Felipe Andrew finalizou o Kenan Cornelius No arm lock No triângulo Ele deu um triângulo lá E foi a variação do arm lock Finalizou No feminino agora, faixa preta No peso galo Maísa Bastos venceu o Serena Gabrieli nos pontos No pluma Ana Rodrigues venceu o Talita Alencar nas vantagens Talita trita Tá ligado? No pena Amal Amaradit venceu a Larissa Campos nas vantagens No leve No leve No leve Fifião Davis finalizou o Charlotte Von Bougarten Um estrangulamento pelas costas Não é um nome difícil, viu? No médio Tamara Ferreira finalizou o Daniele Alvarez no leg lock No meio pesado Sabata Laís finalizou o Margaret Grandatti no triângulo No pesado Laura Bacher venceu o Magdalena Oscar nos pontos No super pesado Jessica Flores e Kandal Reising fecharam para a Grace Barra No absoluto Fifião Davis de novo venceu a Jessica Flores nos pontos Então resumindo Tanto no absoluto feminino No absoluto masculino foi o Felipe Andrew Fez a final lá e venceu E no absoluto feminino foi a Fifião Davis Beleza galera? Então Esse é o seu vídeo de hoje pessoal Só vim trazendo essa notícia Lembrando eu tirei esse artigo Do site da Grace Mag Então O que quiser ver mais detalhado? Entra lá no site da Grace Mag No blog deles Que vai estar tudo mais detalhadozinho mesmo Beleza? Só que eu falei só por alto Então é isso aí galera Não esqueça de se inscrever no canal aí Compartilhar com seus amigos E deixar o like Tamo junto Tchau Tchau